Alonga e rebola, alonga e rebola Boa tarde alunos, menina, estás aprendendo a mão desses treinos? Em que academia? Academia das maravilhas Ah, eu queria tanto entrar nessa academia Pra entrar nela tem que malhar todo dia Então vamos hoje que eu já quero, precisa de mais alguma coisa pra entrar? Tem que ter muita ousadia Ah, eu sou ousada, eu sou ousadia em pessoa, já tô pronta pra malhar Mas antes de malhar, tem que alongar Aff, eu odeio alongar, vamos deixar pra outro dia Barbie Grel, que cabelo lindo Olha o cabelo da gata, da Barbie Grel Se fosse no salão foi arrasar, ainda tá passando um olhinho Passar um pouquinho de óleo, né gente? Não que eu precise, que meu cabelo já tá lubrificado Ah, parou Ah, eu cansei de tu, moleque chato Frieza! Por que você matou o curirim? Ele tirou minha paciência Eu estou nervoso Eu estou nervoso Vou fugir antes que a polícia chegue Frieza! Meu Deus, agora dei um corpo no meio da minha sala Frieza! Frieza! Por que você matou o curirim? Não é por causa disso que a aula vai parar não, hein gente? A aula continua Ei novinha, quer um docinho, quer? Vai ficar querendo porque eu não vou dar não Vai mal, verdinho Vou dar só porque eu sou bonzinho Tá gostosinho Gostosinho? Devolvo pra cá Isa, dá pra tu e teu amigo parar de bagunçar? A gente junta é mó parada Quando vocês se juntam, só dá nisso A gente não presta Sempre que vocês sentam perto um do outro, começa essa bagunça Não vejo problema Mas eu vejo Vão ficar separados agora Inclusive, hoje tu tá tão feia É que hoje eu tô sem filtro Bota esse filtro de novo porque a situação tá séria Outro da vida, eu não acredito que tu tá com um travesseiro na sala Sem deixar comigo, vem Quero não, minha filha Já se olhasse no espelho hoje, tá com a cara de morta E olhei no espelho, tô gostosa e cansada Depois dessa eu vou até sair pra beber uma água Enquanto tá saindo, eu vou dar uma descansada